Quando você pega um conto de fadas, é uma história tão complexa, de tanto simbolismo, com tantos aspectos, você pode analisar sobre diversos pontos de vista, né? Pode analisar de uma forma filosófica, de uma forma psicológica, tá? Mas quando a gente pega um conto para ler e tentar analisar, primeiro você observa quais são os personagens, como que começa a história, como que ela termina, quem são os personagens, é um rei e uma filha? Hum, que estranho, então, cadê a rainha? Você começa a questionar, quem são os personagens? Ah, no final tem um casamento da princesa com o príncipe, bom, é uma união, é um casamento, é uma união entre dois aspectos, é a união dos opostos, no final. Então, uma jornada rumo, é a união dos opostos, é o casamento alquímico, é a coniúctio na alquimia. E quais são as provas? De que forma? Quais? Aí você vai vendo, bom, então inicia assim as provas, o elemento que entra, que causa o conflito, ou se o herói simplesmente, ah, eu vou embora aqui porque eu preciso de uma outra jornada, então eu vou embora de casa. Isso tem alguns contos de fadas que são assim. E quais são as provas pelas quais ele tem que passar? Então, às vezes a gente percebe um personagem muito ingênuo, que precisa passar por diversas provas e dificuldades para trabalhar a ingenuidade dele. A qualidade dos elementos mágicos, dos auxílios mágicos que ele recebe, dos animais, dos mestres, que qualidades ele está adquirindo em si? Às vezes ele recebe elementos mágicos, uma varinha, um manto, que qualidades são essas que ele adquiriu para conseguir cumprir aquela tarefa? Um anel, então são diversos elementos, mas que qualidade simbólica aquele elemento tem? Ou aquele animal, qual é a qualidade daquele animal que vai auxiliar? Então você pega lá o gato de botas, o gato de botas, o gato ele engana todo mundo para ajudar o dono dele. Fala assim para o dono, você fica quieto e deixa que eu faça tudo. Então ele vai mentindo, enganando, então é um elemento de astúcia. Um gato de botas, simbólico. E aí ele sai usando de inteligência e de astúcia para ele alcançar o objetivo. Então que elementos mágicos para essa jornada? E aí a conclusão, como que se conclui o conto? É um casamento? É um tesouro? O que é que finaliza? A que ponto, de que conquista o herói teve nessa jornada? Mas é sempre ter esse olhar de que os elementos do conto são símbolos. São simbólicos. De que forma o herói se relaciona com esses elementos. E também é uma relação simbólica.